Olá, sou o Marcos, sejam bem-vindos, vamos fazer o nosso bolo cocada. No liquidificador coloquei 3 ovos, um vidrinho de leite de coco de 200 ml, uma xícara e meia de leite, a medida de xícara que eu utilizo na receita é a xícara de 240 ml. O leite está em temperatura ambiente, tá bom? E também uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Se você não tiver o leite condensado, pode substituir por uma xícara e meia de açúcar. Vamos lá, agora coloco 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. É bem fácil, pessoal, fazer esse bolo cocada, bem prático, porque vamos colocar aqui quase todos os ingredientes já no liquidificador. Tenho uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento e tenho 250 gramas de coco ralado em flocos, ok? Não vou colocar todo esse coco aqui, eu vou guardar um pouco para utilizar depois na receita, tá bom? Então coloque uma quantidade e reserve. E agora vou bater esses ingredientes por uns 2, 3 minutos no liquidificador, ok? Aproveita, dá aquele like no vídeo, deixe o seu comentário se você já fez esse bolo cocada, coloca aqui nos comentários sim ou não, e lembra de colocar também a cidade de onde você está assistindo essa receitinha maravilhosa. O meu ficou uns 2 minutinhos batendo. E para finalizar aqui eu coloco uma colher de café de fermento químico para bolo, tá bom? E vou no botão pulsar aqui, pulso umas 2, 3 vezes, tá bom? Só para misturar bem. Se não quiser usar esse botão ou de repente seu liquidificador não tiver, você pode misturar com a colher mesmo, vai dar certo, tá bom? Feito isso, já deixa o seu forno lá aquecendo uns 5, 10 minutinhos, 180 graus, tá bom? Tenho aqui a minha forma untada, a medida vai aparecer aí para vocês, vou colocar a minha massa. Se você quiser fazer em uma forma menor, pode fazer, tá bom? Só vai demorar um pouquinho mais para assar, mas vai dar certo da mesma maneira. E aquele coco que eu reservei, agora eu vou utilizar ele, tá bom? Então você vai polvilhar aquele coco sobre aqui a massa e vai levar para assar o forno 180 ou 200 graus em média de 30 a 40 minutos, dependendo aí do forno de cada um. Se você quiser saber o ponto certinho, é aquele ponto de colocar o palito ou a ponta da faca ou um garfo na massa e sair limpinho, tá joia? Então, ó, faça esse processo, espalha bem o coco aqui sobre a massa e leva para assar. Você vai se surpreender, esse bolo é muito saboroso, fica bem gostoso e eu tenho certeza que você, sua família ou as suas visitas vão amar esse bolo. Ó, o meu bolo ficou assando 40 minutinhos. É um bolo que não vai crescer muito, tá? É próprio desse bolo. E aqui eu já desenformei ele e vou mostrar para vocês como que ele fica. Gente, fica com aquela textura que lembra um pudim e o sabor é maravilhoso. Esse bolo cocada que eu estou te ensinando, bem fácil de fazer e muito, muito saboroso que você vai amar. Olha só aqui o resultado. Eu espero que você tenha gostado. Dá aquele like, compartilha esse vídeo com a família, nos grupos de família, tá bom? E que Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar. Muito obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!